Olhos Profundos Você mora no meu pensamento Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever, vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas, gostaria Se eu pudesse juntar a areia, o oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria Enquanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, gostaria Se eu pudesse juntar a areia, o oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever, vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas, gostaria Se eu pudesse juntar a areia, o oceano Se eu pudesse colorir o meu mundo Eu te diria Se eu pudesse juntar as estrelas, gostaria Se eu pudesse juntar a areia, o oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, gostaria Se eu pudesse juntar a areia, o oceano Se eu pudesse colorir o meu mundo Se eu pudesse colorir o meu mundo Se eu pudesse colorir o meu mundo Eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse jantar as delas, gostaria Se eu pudesse jantar a areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu Eu te diria quanto eu te amo Eu te diria quanto eu te amo